Já sei, já sei. Você viu o vídeo da blogueira? Tá com vontade de passar comida na cara, né? Gente, o que que acontece com vocês? Por quê? Por que que vem essa vontade louca de passar comida na cara Em vez de procurar, aqui no Brasil mesmo tem diversas marcas Com preço razoável, preço acessível Às vezes até mais barato que a comida E que tem estudo, que tem ciência por trás Que vai trazer o resultado que você espera Gente, comida não é pra passar no rosto Não me faça misturinhas Não acredite na blogueira que tá falando isso Porque a chance de irritar e ficar pior É muito maior do que de dar certo Beleza? Beijo! E aí